FUTURO Suporte para joelho Comfort Fornece compressão imediata para joelhos duridos. Ideal para Suporte geral O material extensível em quatro direções mantém o suporte no lugar. Formato curvado para ser altamente adaptável. Material respirável Adequado ao joelho esquerdo e direito. Tire a medida à volta da rótula em pé. Começando pela extremidade mais larga, faça deslizar o suporte pela perna acima e sobre o joelho. Apoiado pelo nosso painel de especialistas composto por engenheiros e profissionais de saúde. Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico. Começando pela extremidade mais larga, faça deslizar o suporte no lugar. Começando pela extremidade mais larga, faça deslizamento e imediata-feira. As coisas as de baixo, a gente não tem a gerar o suporte na perna acima e conf 개인 da espessão. Tchau.